Fala, gente! O Corinthians perde no Rio de Janeiro para o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. Você deve estar estreando vendo de terno. O Corinthians não ganhou o jogo, não, porque a gente tem a brincadeira de terno no canal. Só que hoje, né, eu estive fazendo um casamento na igreja, estou aqui na festa de casamento, inclusive. Deixei o celular, tá? Deixei o celular aí na mesa, ali, para assistir todo o jogo. Acompanhei os 90 minutos e vou trazer uma análise, só que hoje num pós-jogo que não é ao vivo, não é uma live, mas é um pós-jogo que eu vou trazer para vocês, a minha análise completa de Botafogo 2, Corinthians 1. Situação difícil do Corinthians, complicada no Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians cai na tabela do Brasileirão e agora, mais do que nunca, vai precisar que o Memphis Depay venha a virar de forma rápida aqui no futebol brasileiro, tá certo? Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Pós-jogo de hoje que tem o apoio da nossa querida Lemier Jeans Premium, simplesmente a fonte do jeans no Brasil. Você que é tacadista, você que é revendedor, você que é logista, entre em contato com a Lemier Jeans Premium para você vender jeans de qualidade, meu amigo. Lemier Jeans Premium fabrica jeans desde 1970 no Brasileiro, que vai abastecer a sua loja, vai te ajudar a vender jeans de qualidade e você vai ter um baita luxo, porque você vai direto na fonte Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. Bora lá, vamos falar de Botafogo 2, Corinthians 1. Primeiro, depois eu vou falar, não tem muito o que reclamar de Ramon Dias, né? Eu vi lá no nosso grupo de WhatsApp, no nosso clube de membros no grupo de WhatsApp, eu vi muito torcedor corintiano falando, né? Do Ramon Dias. Enfim, velho, são muitos desfaltos, muitos. A gente foi contar só no jogo de hoje, suspensos, lesionados. Aí poderiam reclamar que ele entrou com linha de 5. Gente, enfrentar o líder do campeonato brasileiro, nesse gramado de mentira, eu vou te falar que é gramado de mentira, esse gramado do seu site. Como que você vai, né? Como que você vai entrar num jogo aberto, jogando, por exemplo, num 4-3-3 para cima do Botafogo? Se vai para cima desse jeito, a situação ia ser pior, pelo menos no meu modo de ver. Cara, a linha de 5, o Corinthians, por exemplo, primeiro tempo, o Corinthians não criou muito, mas ele não criou quase nada. Só teve o lance do pênalti, né? Que o Romero, né? O Romero, infelizmente, vai fazer aquela... Ah, dá um tempo, né, velho? O jogador de futebol tem que parar de palhaçada e cobrar pênalti como se deve cobrar, meu irmão. Eu vi o Memphis Depay cobrando pênalti, não tem brincadeirinha, não. Acho que você já parou para fazer esse exercício, né? Do Memphis Depay batendo pênalti. Ele chega e bate como sujeito, meu irmão. Como tem que bater, como corintiano. Pô, o Romero está de brincadeira. Tudo bem que já salvou o Corinthians contra o Bahia em alguns outros jogos, mas hoje, pô, não poderia ficar, sabe, fazendo gracinha na hora de bater o pênalti. Enfim, foi o único lance do Corinthians no primeiro tempo, tá? O único lance do Corinthians no primeiro tempo foi esse pênalti, né, que o Romero acabou não convertendo em gol, tá? Vou vir um pouco para cá, porque essa música pode dar um problema no YouTube, viu, Matheus? Tá aqui, ficou ruim aqui ou não? O Matheus está comigo aqui, Matheus Holmes, na gravação aqui com a gente, tá? O Botafogo domina o jogo, né? O Botafogo domina a partida, mas não tem muitas chances criadas. Você não viu isso no jogo do Botafogo. Você não viu. O que você viu? Você viu na individualidade, o Botafogo que joga em casa é líder do campeonato, que precisava ir para cima, na individualidade, o Botafogo, né, acaba marcando o gol, né, abrindo o placar no primeiro tempo com o seu Ranieri. Que eu sempre, eu sempre falei para vocês do seu Ranieri. Como é que o cara é driblado? O Corinthians tomou dois gols no jogo. O Ranieri foi driblado três vezes nos dois gols que o Corinthians tomou. Esse não é jogador para o Corinthians. Quando o Mano Mendes falou, você não está no Cuiabá, não cidade Cuiabá, respeitando a cidade, né? Tem muita gente de Cuiabá que me acompanha. Corintiano, não tem nada a ver com a cidade. Se quiser me convidar para tomar um café, eu estou dentro. Só chamar que eu estou chegando. Eu estou falando do time Cuiabá. Não é jogador para Corinthians, é jogador para Cuiabá. Não pode o Corinthians perder um jogo de dois a um. Tem o Romero. O que você está falando? Vai culpar o Ramon Dias? O Romero bate pênalti como uma criança. O Ranieri consegue ser driblado três vezes em dois gols que o Corinthians sofreu. A bola esbarrou lá no José Martínez, mas foi uma vergonha o Ranieri ter sido driblado. O Corinthians joga com linha de cinco no primeiro tempo. É uma tática comum já. Coloca Caetano, Gustavo Henrique na sobra, André Ramalho na direita. Os dois alas, né? Tanto o Matheus vem do lado e o Bidu do outro. Depois vem com o José Martínez e o Ranieri. O Ranieri bem fechadinho. Por isso que o Botafogo não conseguiu criar muito também, não. O Garro na armação das jogadas. Lá na frente, o Tales e o Romero. Depois, na segunda etapa, ele vem com aquela substituição do intervalo. Ele coloca o Bidu, tira o Caetano, tira a linha de cinco. Tudo bem que o Ranieri toda hora fica encaixando para voltar a linha de cinco. Porque o Ranieri virou uma muleta dos treinadores agora. O Corinthians não consegue mais jogar com linha de quatro por causa do Ranieri. Então, o treinador, ele sabe. Ele fala, pô, eu vou tirar o zagueiro. Eu vou tirar a linha de cinco, uma saída de um zagueiro. E vou pôr um volante, o Bidu. Mas se eu precisar, o Ranieri encaixa ali. Aí é brincadeira, né, velho? Não dá. O Ranieri tinha que ter saído do jogo. E lá na frente, ele coloca o Héctor Hernandes, né? No lugar do Tales. Por quê? Porque o Tales não aguenta, velho. O Tales é um jogador que ainda não está aguentando jogar 90 minutos. Essa é a verdade. Então, a gente teve um Corinthians hoje que não atacou muito. Claro que no final rola aquela pressão porque você está perdendo o jogo. Você precisa empatar a partida. Mas também o Botafogo não criou grandes oportunidades. O Corinthians não foi sufocado pelo Botafogo. Não foi. Por quê? Porque jogou fechadinho, jogando por uma bola. É o que dá para fazer, gente. Não adianta ficar agora querendo arrumar culpados, né? Querendo, ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Era o que dava para fazer. Mais do que nunca agora, Memphis Depay precisa jogar o mais rápido possível. E aí a gente fica numa situação complicada. Por quê? Porque se trata de um jogador caríssimo, de mais de 3 milhões de reais por mês, que se a gente colocar ele de forma precipitada, ele pode lesionar. E aí a situação vai piorar mais ainda. O Corinthians cai na tabela com a vitória. Vou ter que ser redundante com a vitória do Vitória. O Corinthians cai na tabela. E o pior, Fluminense tem jogo a menos, Grêmio tem jogo a menos, Cristiúma tem jogo a menos. E não é um jogo não, hein? Isso preocupa demais. O Corinthians está no sufoco, numa situação extremamente delicada no Campeonato Brasileiro. E por mais que a gente comemore as contratações da janela, tudo foi feito com atraso. Tudo com muito atraso. Aqui vem uma cereja do bolo que acalma um pouco a tempestade dentro do Corinthians. Mas a situação continua de forma desesperadora. Desesperadora. No final, eu anotei aqui, anotei não, né? Estou vendo a escalação aqui do final. O Corinthians foi para o desespero. Colocou o Carrillo de um lado, Pedro Raul de centroavante, o Héctor Hernandes, o Garro e o Coronado na armação. Só o bidon de volante, linha de quatro. Era o que dava para fazer. E o Botafogo, mesmo com linha de quatro, não teve grandes oportunidades na partida, não. Então, o Corinthians... Vou falar que o Corinthians fez um péssimo jogo? Fez o que tinha que dar, né? Fez o que dava para fazer. Porque, realmente, falta ainda qualidade nesse time do Corinthians. Samir, eu sei que vocês podem perguntar de jogador que estreou. André Carrillo. Cara, pegou a bola e deu balãozinho. Ele, lá, praticamente, não teve muita coisa, né? Para falar do Carrillo, não. Uma estreia bem modesta, né? Bem discreta. Mas não estou aqui condenando, né? Porque se o Charles, que teve três jogos ruins, né? Os três primeiros do Charles foram deprimentes. E depois melhorou. Então, eu não vou ser bobo de detonar aqui o Carrillo. O cara que está estreando, em cima da hora, essa coisa toda. Vai ajudar bastante o Corinthians. Tem porte físico para isso, tá? Gente, não deu para fazer hoje o nosso pós-jogo ao vivo, né? Fazendo o casamento do Pedro, da Catulha aqui. Aliás, o Pedro, que é corinthianíssimo, né? E quando eu vim para a festa, coloquei o celularzinho ali, né? Num vazinho ali. E fiquei assistindo o jogo para trazer um pós-jogo, pelo menos, gravado aqui para vocês, tá bom? Quantos minutos deu aí, meu câmera, Matheus Rômes? Nove. Nove minutos. Nove é pouco, hein, velho? Falei para caramba, só nove minutos. Enfim, gente, Corinthians, lá embaixo, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Segundo o que eu apurei, o Corinthians quer colocar o Memphis Depay para estrear na partida contra o Atlético-Guaniense, próximo sábado, 4 da tarde, tá? 4 da tarde. Na Nelquímica Arena, eu acho que tem que estrear o Memphis Depay, por exemplo, hoje. Dificilmente perderia esse pênalti de brincadeirinha, né? Eu até achei que o Garro deveria cobrar o pênalti, porque o Romero errou. Quem está lá no grupo de membros, eu comentei na hora no clube de membros. Não estou sendo oportunista porque o Garro fez o outro pênalti. Aliás, os dois pênaltis muito bem marcados. O Romero, ele acha que ele é o dono do time. Eu não suporto o Romero. Ele pode salvar o Corinthians. É um jogador que não pode renovar o contrato dele. Como não podia renovar o do Fábio ainda também, tá? Situação do Corinthians é delicadíssima. Espero que o Memphis Depay... Vamos ter um Corinthians mais forte contra o Atlético-Guaniense, né? Com o Memphis Depay, né? Volta e o Roberto, o Kaká e o Félix Torres. Enfim, a gente vai ter reforço. O Charles, que vai voltar. Não volta o Alex Santana ainda, tá? Já estou adiantando para vocês que o Alex Santana não volta. Segue de fora. Mas o Corinthians vai. E vai ainda no mercado da bola tentando contratar, né? Sérgio Ramos fica com aquela dúvida. Contrava, não sei o quê. Será que a gente negocia? Tem gente ainda lá pensando nisso, tá? Na questão do Cours d'Auá lateral francês de 32 anos, o Corinthians falou para ele que se ele quisesse um contrato de produtividade, beleza. Ele pediu um fixo, além da produtividade. Aí isso afasta ele um pouco do Corinthians. Então, eu acho que vai ser esse o elenco, né? Até o final do ano. Se pintar alguma coisa, oportunidade de mercado, beleza. Mas, gente, precisa montar um time, uma base logo. Pôr o Memphis lá na frente. E vamos logo tentar escapar do rebaixamento, que é o principal, meus amigos. É o principal. Não dá para condenar Ramon hoje, nada. Sabe? É fugir do rebaixamento. Tem terça-feira, tem Copa Sul-Americana jogaço contra o Fortaleza. Corinthians vivo nas Copas, podendo ser campeão nas Copas. Só que todo mundo pode ser rebaixado. Eu não quero o que aconteça com o Corinthians, o que aconteceu em 2012 com o Palmeiras. Pelo amor de Deus. É melhor permanecer na Série A e não ganhar nada. E eu faria essa escolha. Entendeu? Campeonato Brasileiro é prioridade. Tá certo? Um forte abraço para vocês. Eu pedi para vocês, antes da gente encerrar aqui esse pós-jogo, deixar o seu like, tá? Me perdoe aqui, né, o Terno. Porque o Terno no canal, ele tem um outro foco, né? Uma outra brincadeira, que é a vitória do Corinthians. Hoje, infelizmente, né? Não deu para o Corinthians vencer. E eu estava numa festa de casamento. Estou, né? Estou numa festa de casamento. Esperava até fazer a brincadeira. Aí, gente, o Coringão ganhou, vim de Terno hoje. Não deu para fazer a brincadeira, porque o Coringão perdeu, tá? E estamos na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Fica atento também com o clube de membros. Assine o nosso clube de membros do canal Café do Setorista. Eu volto a qualquer momento. Vem sempre tomar um café comigo. Valeu. Que Deus nos abençoe. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.